Era noite de dezembro E aquele frio que lembro De uma lareira apagada E minha mãe onde mora Onde grita, onde chora Essa mulher magoava E minha mãe onde mora Onde grita, onde chora Essa mulher magoava Correi aos cinco noventa Correi aos cinco noventa Correi aos cinco noventa E a minha casa não queria Era noite dezembro E aquele frio que lembro E aquela lareira fria Era noite dezembro E aquele frio que lembro E aquela lareira fria Só a minha mãe era luz Por ter no sol o sobrinho Que não pode ter ninguém Essa noite foi solto Porque me sentia frio De Maria de Malé Essa noite foi solto Porque me sentia frio De Maria de Malé E aí E aí